A Liga da Justiça foi dizimada e o Superman perdeu seus poderes. E agora? O filme começa com John Constantine sendo acordado por sua namorada Zee. Ela pede para que ele se lembre dela depois que tudo terminar. A mulher diz que o ama e não quer que ele se esqueça disso. O homem, entretanto, nunca teve dúvidas a respeito disso. Assim que os dois se levantam, percebemos que eles estavam em um quarto na Torre da Liga em órbita da Terra. John menciona que logo logo a Liga da Justiça irá tomar conta de tudo que está acontecendo. De repente os alarmes começam a tocar se Borg está convocando todos os membros da Liga para uma reunião. Assim que ele chega, Superman, Batman, a Mulher Maravilha, Flash e os maiores heróis da Liga já estão todos reunidos. Superman então começa a dizer que queria colocar os novos membros da Liga à parte da situação. Ele então mostra Apokolips, o planeta natal de Darkseid. Um déspota super poderoso que já tentou invadir a Terra duas vezes. Na primeira delas, os heróis unidos acabaram formando a Liga da Justiça. Na segunda dessas tentativas, ele orquestrou um ataque dominando as mentes do super-homem, do ciborgue e de alguns outros heróis. Batman então mostra imagens tiradas 10 horas atrás através de um sistema de monitoramento. Bem no fim do sistema solar, Apokolips apareceu, liberou drones invisíveis e depois voltou para a outra dimensão. Superman diz que isso só pode significar guerra. Darkseid quer invadir a Terra e dominar a todos, esmagando a vida com seus pés. Flash dizendo que sabe que Darkseid é muito perigoso, questiona se esses planos deles são realmente para agora. Pois talvez ele estivesse planejando algo para daqui a milhares de anos. Para ajudar na decisão dos heróis, Superman mostra imagens de planetas conquistados por Darkseid e percebemos o quão terríveis são as suas forças. Superman também avisa que a inteligência da Liga descobriu que Darkseid já enviou seus soldados de Elite para fazer uma força de ocupação na Terra. Superman então continua dizendo que eles estão enfrentando uma situação que pode acabar com toda a vida na Terra. Eles não podem dar uma chance ao Darkseid ou se não, poderá ser o fim de todos. Eles têm que atacar imediatamente. Batman então fala que Apokolips está cheia de parademônios e eles já os enfrentaram antes, conhecendo assim todos os seus pontos fracos. Superman então prossegue dizendo que com as forças de todos os heróis reunidas, eles poderão passar por esses parademônios e ele irá fazer o que tiver que ser feito com Darkseid. Lex Luthor fala que isso é loucura, sempre existe o lado da conversa e eles podem conseguir um trato com o Darkseid. Mas o Superman não quer isso, afinal Darkseid já havia criado um monstro que quase tirou sua vida e por causa disso a humanidade não teria chances contra ele. A única opção da Liga é destruí-lo agora. Flash então diz que isso pode causar uma guerra com proporções nunca antes vistas e colocar todos em risco. Constantine então vai dizer que Flash está certo. Mesmo que Darkseid esteja errado, eles não podem invadir seu planeta esperando que todos na Terra sejam invencíveis também. Mesmo assim, Superman diz que não vai exigir nada de ninguém ali, mas eles irão derrotar Darkseid e ponto final. A Mulher Maravilha então conta o plano pra eles. Enquanto ela fala isso, percebemos algo de estranho nos olhos do ciborgue. E em seguida vemos a verdade, Darkseid estava observando a tudo através dos olhos dele e assim pôde se antecipar antes mesmo que eles atacassem. Antes de começar o ataque, Superman se despede de Lois Lane. Eles então partem em sua missão. Rapidamente através de um portal chegam a Apokolips. No instante que cruzam os céus do planeta, diversas criaturas saem lá de dentro. Mas acontece que essas criaturas não eram simples para demônios. De repente o filme corta para dois anos no futuro. Vemos uma terra completamente destruída. Encontramos John Constantine bebendo em um bar junto de seu companheiro, o demônio Etrigan. Os dois perderam a vontade de viver e não sabem mais o que fazer além de beber. De repente duas pessoas aparecem no bar. Uma dessas pessoas é a Ravenna e o outro diz que eles precisam do John Constantine. Porém, Constantine não quer ajudá-los. De repente o homem revela quem ele é de verdade. Clark Kent, o Superman. De repente os parademônios de Darkseid aparecem. Superman, entretanto, não consegue fazer nada contra eles. E Constantine tem que começar o ataque, mas também não é o suficiente. Ele então pede ajuda do demônio, seu amigo, que tem que eliminar um dos monstros. Constantine, entretanto, conseguiu dar jeito no último deles. Superman então revela o que aconteceu. Darkseid utilizou kriptonita líquida para não deixar que o Superman utilizasse seus poderes nunca mais. Enquanto isso, Ravenna estava no chão lutando com todas as suas forças para não permitir que seu pai se libertasse de sua prisão dentro do corpo dela. Constantine então diz que não pode ajudá-los e tenta ir embora. Mas Ravenna, já recuperada, diz que ele é um covarde e não poderiam contar com a ajuda dele. Mesmo no momento que sua amada namorada mais precisou, ele a abandonou a todos. John tenta ir embora mais uma vez, mas Superman consegue pará-lo e dizer que sua antiga namorada iria gostar que ele escutasse o que eles têm a dizer. Juntos com o demônio Etrigan então, todos vão para o esconderijo de John. Assim que chegam lá, Superman conta tudo o que aconteceu. No dia do ataque, as criaturas que atacaram a Liga da Justiça eram metade para demônios e metade apocalipse. Criaturas criadas a partir do DNA do próprio Superman. Os primeiros a cair foram Flash e o Lanterna Verde. Aquaman não teve a menor chance e o resto deles também não durou muito. O Caçador de Marte pegou fogo e Shazam teve uma de suas pernas removidas, mas Ciborgue conseguiu abrir um portal e permitir que ele escapasse no último instante. O próprio Ciborgue, entretanto, não teve a mesma sorte. Nem mesmo a Mulher Maravilha escapou e foi facilmente derrotada por eles. Só que Darkseid tinha um plano para ela e outros heróis e não tirou a vida de todos. Batman sofreu lavagem cerebral e Superman teve kriptonita líquida injetada em seu corpo para remover todos os seus poderes. Poucos dias depois, Darkseid mandou aquelas criaturas para a Terra e os heróis que estavam aqui não tiveram chances. Vemos então o que aconteceu com Constantine aquele dia. O homem viu sua namorada perder a vida bem diante de seus olhos e com medo criou um portal para fugir dali. Até mesmo hoje em dia o homem não entende por que fez aquilo, pois ele sempre costumou encarar seus medos de frente sem nunca fugir. O homem então aceita ajudar e Superman diz que precisa de um feitiço de localização. Enquanto isso vemos Darkseid enviando um de seus aparelhos para minerar todo o magma da Terra. Vemos então que quem coordenava esse ataque era o próprio Batman, sob as ordens de Darkseid. O vilão o manda se apressar com os planos, pois ele tem um universo para conquistar. Na Terra vemos que Lois estava se comunicando com Clark. Ela acabou de receber a informação que mais uma das máquinas de Darkseid chegou ao planeta, mas eles ainda não sabem para que elas servem. Constantine então aparece e Clark fala que eles precisam encontrar Damian Wayne, o filho do Batman. Rapidamente Constantine consegue encontrar sua localização e a Ravenna teleporta todos até lá. Enquanto isso, em Metrópolis vemos Lex Luthor recebendo ordens do Batman. Ele diz que os últimos recursos da Terra estão sendo transferidos para Apokolipsis do jeito que Darkseid planejou. Depois disso vemos Constantine e o resto do grupo aparecendo no local onde Damian Wayne está escondido. Esse é um centro de treinamento para ninjas e vários aparecem para deter o grupo, porém não são páreos para Etrigan e Constantine. Damian então aparece. Ravenna nem consegue conversar com ele, pois está muito fraca por causa do teleporte. Mesmo assim, com suas últimas forças, ela consegue convencê-lo a conversar com Clark. Todos vão lá para dentro e enquanto Ravenna dorme, vemos que ela conversava com seu pai preso dentro de seu corpo. Ela tem que ficar usando sua força o tempo todo para restringir essa grande criatura. Assim que ela acorda, todos vão conversar e Damian vai mostrar o que aconteceu com sua família. Todos os jovens titãs foram eliminados, menos ele, a Ravenna e o Superboy. Até mesmo o asa noturna perdeu a vida na frente de seu irmão. Porém, Damian não queria que isso acontecesse com ele e utilizou uma antiga magia para trazê-lo de volta à vida. Porém, o asa noturna voltou como um zumbi. Clark e Ravenna então dizem que precisam dele para consertar as coisas. Apenas Damian seria capaz de conversar com Batman e fazê-lo se livrar da lavagem cerebral de Darkseid. O jovem então aceita fazer isso, mas ele diz que a única maneira de chegar à Apocalypse é através do teletransporte na torre da Lex Corp. E como o grupo pretende chegar até lá? A Ravenna então teleporta todos até o local onde está a líder do grupo, Lois Lane, que por sinal, estava em um ringue batalhando contra a Arlequina. Nesse local, todos os heróis e vilões estão reunidos, afinal, eles têm um inimigo em comum, o Darkseid. Durante a batalha, Lois consegue usar os truques da Arlequina contra ela mesma e sai vencedora. Na verdade, Lois havia feito uma aposta. Se ela vencesse, a Arlequina e seu grupo aceitariam ajudá-la na próxima missão. E como ela venceu, a mulher não teve outra escolha. Eles irão invadir a torre do Lex Luthor. Acontece que ela quer vingança a qualquer custo, afinal, o Coringa perdeu a vida por causa do Darkseid. O grupo então vai até o escritório dela para conversar sobre o plano. Lois Lane então começa a explicar o plano. Ela mostra todas aquelas máquinas do Darkseid que estão espalhadas em três locais diferentes do globo. A mulher também descobriu para que elas servem coletar todo o magma da Terra. Eles precisam destruir essas máquinas, mas isso seria apenas uma solução temporária. O que realmente é necessário de se fazer é destruir Apokolips. Mas eles não podem fazer isso com força bruta, pois em Apokolips, Darkseid possui aqueles parademônios misturado com Apocalipse. Então para invadir Apocalipse, eles precisam tirar esses parademônios de lá e atraí-los para a Terra. Lois então pretende enviar dois grupos para atacar duas daquelas máquinas e atrair esses parademônios para a Terra para que Apokolips fique sem defesas. Só que eles não podem atacar as três máquinas, pois não tem pessoas o suficiente. Depois que esses parademônios chegarem à Terra, eles irão invadir a torre de Lex Luthor e usar o teletransporte lá dentro para enviar o grupo de ataque a Apokolips. Lá dentro, esse grupo irá sabotar o gerador do planeta e antes que o planeta exploda, eles usarão o teletransporte para enviá-los para demônios de volta e trazer o grupo de ataque. Assim, quando explodir, o planeta irá eliminar todas as ameaças. Mas Constantine diz que isso não vai ser tão fácil, pois eles estão esquecendo da presença do Darkseid. Mas Lois sabia que Darkseid estava indo para o planeta dos Lanternas Verde e não estaria em Apokolips. Por causa disso, ela quer atacar hoje. Ravenna então pergunta como ela sabia disso e Lois diz que tem um informante dentro das forças de Darkseid. Clark diz que as informações desse informante garantiram todas as vitórias que eles já tiveram. Ou seja, é uma fonte confiável. Lois então diz que em uma semana, todo o magma do planeta terá sido levado e eles não terão outra chance. É tudo ou nada. Vemos que Etrigan está louco para começar o plano. A Arlequina e o Capitão Boomerang são os responsáveis por se infiltrar na Lex Corp. Enquanto isso, Darkseid ia para o planeta dos Lanternas Verde. Na torre da Lex Corp, todos estavam esperando para começar a invasão. Vemos que Shazam foi o responsável por começar o ataque na primeira das máquinas. O próximo time também começou o ataque na outra máquina. Batman imediatamente entra em contato com Lex e pergunta como isso pode estar acontecendo, mas o homem não sabe de nada. Batman então o manda preparar o teletransporte para enviar os parademônios. Lois entretanto não consegue ver se os parademônios foram enviados verdadeiramente e culpa a si mesma, pois deveria ter montado uma outra equipe para atacar a terceira máquina de Darkseid. Ela achou que duas máquinas não foram distração suficiente. Entretanto, Constantine diz que vai dar um jeito nisso. Ele então manda uma representação de si mesmo lá para a localização da terceira máquina. Seu objetivo era atrair a atenção do monstro do pântano. Esse monstro protege a natureza do planeta e estava feliz porque os humanos foram praticamente erradicados por Darkseid. E agora a natureza poderia ter uma chance. Só que Constantine avisa para ele que aquela máquina está prestes a destruir toda a natureza do planeta. Isso faz o monstro ficar preocupado. Os humanos tiveram o que mereciam, mas a natureza não pode perecer. Por causa disso, a criatura ataca a máquina de Darkseid com todas as suas forças. Rapidamente diversos parademônios são enviados até ali. Agora sim, Lois vê que isso funcionou e os parademônios melhorados com o DNA dos Superman estão sendo enviados para a Terra. Eles então invadem a Lexcorp. É uma batalha longa e difícil com os soldados de lá e alguns heróis acabam perdendo a vida. Mesmo assim, eles conseguem passar pela segurança e chegar até o escritório do Lex, que já estava preparado com um traje mecânico. Damien foi o primeiro a atacar, mas Lex Luthor deu um jeito nele e isso irritou a Ravenna, que utilizando parte dos poderes de seu pai, o removeu com facilidade de dentro de seu traje mecânico. Todos queriam tirar a vida dele, mas Clark não deixou. E também percebemos que Lex fez tudo aquilo simplesmente para manter as aparências com o Batman. Ele, na verdade, é o informante de Lois. Enquanto isso, o monstro do pântano conseguiu destruir a máquina de Darkseid. Os outros times de heróis que estavam nas outras duas máquinas, entretanto, não conseguiram fazer nada. E nem mesmo o Shazam foi páreo para os novos parademônios e teve que se sacrificar para tentar parar alguns deles. Esses dois grupos não conseguiram destruir as máquinas. Enquanto isso, na Lex Corp, percebemos que Lex havia preparado uma roupa especial para o Superman. Essa roupa estava cheia de objetos detalhes com kriptonita dentro e seria uma excelente ajuda contra os novos parademônios. Ele, então, apresenta todos os objetos detalhes para o resto do grupo. Tudo ali é feito com kriptonita. Em seguida, o homem prepara o portal para a equipe de ataque. O time principal, então, vai até Apokolips. Ao chegar lá, Constantine prepara todos com um feitiço para disfarçar suas presenças. Enquanto isso, Batman percebeu a invasão na torre da Lex Corp e foi falar com o Luthor. Ele, então, percebeu que o homem era um traidor. Agora não tem mais jeito e Luthor terá que lutar com os outros heróis. Durante todo esse tempo, Darkseid estava lá no planeta dos Lanternas Verdes dizimando a todos. Batman, então, teve que entrar em contato para avisar a respeito da invasão na Lex Corp. Enquanto eles conversavam, um dos Lanternas Verdes tentava chegar até o centro da energia de todos os Lanternas. Ele quer chegar lá e obter o poder necessário para derrotar Darkseid. Mas enquanto está se aproximando, Darkseid manda Batman enviar parte do magma da Terra para o planeta dele. E esse magma simplesmente desintegra esse lanterna. Darkseid, então, volta para Apokolips. Antes mesmo que os heróis chegassem até a base de controle do planeta, eles foram atacados pelos antigos membros da Liga da Justiça que foram transformados em robôs por Darkseid. E estavam sob seu comando. Entre eles está a Mulher Maravilha. O grupo, então, começa um embate gigantesco. Aparentemente, eles não têm muita chance contra esses heróis modificados. O demônio Etrigan, entretanto, está feliz, pois agora pela primeira vez terá um desafio de verdade. Ele vai enfrentar a Mulher Maravilha. E o embate dos dois é muito difícil. O demônio consegue bater de frente com ela em habilidade e força. Mas, infelizmente, a mulher consegue atravessar sua espada em seu corpo. O demônio perde a vida, porém feliz por ter se divertido tanto nesse combate. A Mulher Maravilha, então, vai tirar a vida de Constantine. Porém, o homem tinha um último plano. Utilizando seus poderes, ele pega seu laço da verdade e, com sua magia, consegue utilizá-lo para libertá-la da lavagem cerebral de Darkseid. Agora, a mulher se lembra de quem verdadeiramente é. Ela, então, parte para cima dos heróis transformados por Darkseid e diz a localização da central para que o grupo possa invadi-la e dar um jeito em Darkseid. Enquanto isso, na Terra, Lex e os outros se preparam para se defender dos novos parademônios que estão chegando em milhares. Eles precisam segurá-los para que Clark e os outros tenham uma chance em Apokolipsis. Assim que o grupo que está em Apokolipsis chegou até o reator do planeta, tiveram uma grande surpresa. Darkseid estava utilizando o Flash para correr eternamente e gerar energia. Juntos, o grupo conseguiu destruir esse reator improvisado e salvar o Flash. Assim que Constantine se aproximou dele e utilizou sua magia, descobrimos algo terrível. A invasão de Darkseid foi tudo culpa do Flash. Ele voltou no tempo para salvar sua mãe e isso fez a linha temporal mudar, causando todos esses problemas. Mesmo assim, eles não podem desistir agora. Enquanto isso, a Mulher Maravilha ainda estava do lado de fora, descendo o cacete nos heróis. Na Terra, o último grupo utilizando Kriptonita estava passando mal contra os novos parademônios, mas conseguiam segurar o ataque. Muitos deles, mesmo assim, perderam a vida. O grupo que sobrou teve que se retirar até a parte do teleporte e se trancar com um tipo de barreira de Kriptonita. Mas essa barreira não iria durar por muito tempo. De volta a Apokolips, Ravenna se deixou levar um pouco pelo poder de seu pai, mas foi o suficiente para libertá-los de uma grande enrascada. Ela então retomou o controle e eles encontraram o ciborgue. Darkseid estava o utilizando como o novo computador central de Apokolips. A Mulher Maravilha lá fora estava prestes a perder sua vida para os outros heróis. Constantine, utilizando sua magia, conseguiu reverter a lavagem cerebral que Darkseid fez no ciborgue. E por causa disso, seu controle sobre os outros heróis também acabou. Agora a Mulher Maravilha poderá se juntar a seus amigos junto dos outros heróis. Lá dentro, Batman apareceu junto de Darkseid. Clark partiu para cima dele, mas foi obviamente derrotado com facilidade. Damien tenta dizer para seu pai que está ali para ajudá-lo a se livrar do controle de Darkseid. Porém, Batman diz que seu filho não significa nada para ele, era apenas um peso em sua vida. Damien então o desafia para um combate. Como já devíamos imaginar, Damien não é páreo para o Batman, que com facilidade e utilizando sua nova tecnologia, o derrota sem nenhum esforço no combate. Ele está prestes a tirar a vida de seu próprio filho e Darkseid o apressa. Porém, ao perceber que estava para tirar a vida de seu próprio filho, utilizando sua extrema força mental, Batman consegue retomar o controle de seu corpo e ataca Darkseid. O grande vilão, entretanto, ataca de volta e Damien acaba saltando na frente de seu pai para salvá-lo e é completamente vaporizado pelos raios de Darkseid. Ao ver isso, Ravenna perde completamente o controle que tinha sobre seu pai. Constantine então tem que agir e utilizando um objeto mágico raríssimo, invoca o espírito do pai dela e tenta fazer um contrato com ele para dominá-lo. Entretanto, a entidade é mais rápida e toma conta do corpo de Clark. Ela então remove toda a kriptonita de dentro do corpo e toma o controle total. Agora essa nova criatura tem poder suficiente para bater de frente com Darkseid. Mas infelizmente tudo que ele deseja é dominar o universo também. Enquanto eles estavam no combate, Batman lamentava pelo que aconteceu com seu filho. As últimas palavras de Damien, entretanto, foram pedindo para que ele salvasse seus amigos e a Ravenna. Batman vê que Lois estava tentando se comunicar com Clark pelo braço da armadura. Ele então pede ao ciborgue para colocá-la em contato com o que sobrou de Clark. Ciborgue faz isso e aquela criatura que está sob o controle de Clark assiste a tudo que Lois tem para dizer. Acontece que os parademônios estavam invadindo o local onde ela estava e Lex já havia até perdido a vida. A mulher não tinha mais tempo e pediu para que Clark fosse forte. Ela então disse que o amava e a Lex Corp explodiu, tirando sua vida e eliminando os parademônios. Nesse momento, a dor foi tão forte que Clark conseguiu retomar o controle sobre seu corpo e expulsar o pai da Ravenna. Darkseid aproveitou esse momento para aprisionar a entidade. Superman, entretanto, não iria poupá-lo e partiu para cima dele com toda a sua força. Eles então começam um embate quase sem limites. Enquanto isso, Batman falava com o ciborgue que eles ainda precisariam do Constantine para continuar a salvar o mundo. Porém, o homem perdeu a vida no momento que o pai da Ravenna se libertou. Vemos então o momento que a alma de Constantine acordou no paraíso. Ele foi recepcionado por sua namorada. Ela conseguiu dar um jeito de trazê-lo para o paraíso. Em seguida, pediu desculpas e contou a verdade a ele. Naquela primeira cena do filme, ela havia o enfeitiçado e esse foi o motivo pelo qual ele fugiu do embate aquele dia em Apokolips. Isso foi um plano do Batman para caso algo desse errado. Constantine, entretanto, está muito feliz pois passará a eternidade ao lado de sua amada, mas ela diz que ainda não é a hora dele. O homem ainda tem muito o que fazer na vida real. Enquanto isso, Ravenna chorava pela perda de Damien. E enquanto dizia que o amava, seus poderes e suas lágrimas o trouxeram de volta à vida. E vemos também que a alma de Constantine retornou a seu corpo. Com todos juntos ali, o próximo passo do plano começa a ser posto em prática. Enquanto Superman distrai Darkseid, Ciborgue irá transportar os novos parademônios de volta para Apokolips e levar os heróis de volta à Terra. Em seguida, mandar Apokolips para outra dimensão, com Darkseid e Superman juntos presos ali para sempre. Não há outro jeito. Entretanto, Constantine tinha outra ideia. Junto da nova Ravenna, eles libertam o pai dela. A criatura agora poderá lutar com Darkseid para ser o novo dominador do universo. Isso dá a chance para Clark voltar a seus amigos. Ciborgue então traz todos os parademônios para Apokolips e abre o portal para os amigos voltarem. Ele infelizmente não pode voltar, pois está preso ao computador central de Apokolips. Assim que todos atravessam o portal, Ciborgue envia Apokolips para a outra dimensão e Darkseid ficará preso lá com o pai da Ravenna para sempre. De volta à Terra, Batman diz que eles podem reconstruir o planeta, mas até que consigam fazer alguma coisa, pelo menos mais um bilhão de pessoas já terão perdido a vida. Eles não podem fazer muita coisa, mas Constantine diz que tem um jeito. Ele conversa com o Flash e fala que eles podem começar tudo de novo com sua ajuda. Ele terá que voltar no tempo e se impedir de salvar sua mãe. Flash então concorda com isso, pois é a única maneira de salvar a todos. O homem mais rápido da Terra então se levanta e começa a correr com toda a sua vontade. Os heróis observam enquanto o futuro começa a ser mudado. Ravenna e Damien se beijam e o filme acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!